Bom dia pessoal, estamos falando aqui direto do Clube Jaraguá, sábado dia 18 de dezembro. Pessoal, hoje vamos conversar sobre as amiguinhas da natureza, que nessa época do ano aparecem grande quantidade e efusividade aqui no clube, as abelhas. As abelhas nativas das Américas não possuem ferrão. As abelhas do Brasil com ferrão é um cruzamento das abelhas africanas com as abelhas europeias, tendo como objetivo a maior produção de mel e maior tempo de vida dos insetos. Pessoal, o único continente onde as abelhas não são encontradas é a Antártida, em evidolfria e extrema. Pessoal, a polinização das abelhas é muito importante para a natureza e o ecossistema. Uma única abelha é capaz de polinizar cerca de 30 mil plantas por dia. A apicultura é praticada há milênios, tendo registros no Antigo Egito e na Grécia Antiga. Ela também foi muito presente na Antiguidade, na mitologia, na literatura e no folclore de várias civilizações. Pessoal, as abelhas, além de produzirem o mel, também produzem a geleia real, própolis, tá e cera. O clube é muito arborizado, pessoal. Isso nos provoca uma sensação de bem-estar e harmonia com a natureza. É natural que as abelhas escolham algumas dessas árvores para consumir suas caças. Não matem as abelhas, pessoal. As abelhas são insetos limpos, ao contrário de moscas e baratas. Podemos conviver em harmonia. Pessoal, a chuva acabou. O sol voltou. Com a abelha ou sem a abelha, venham para o clube. Valeu! Obrigado. Obrigado.